Carro V10, agora aqui na João Colim número 2200, porque eu estou na Globo Renault. Quer um seminovo de qualidade? Vem conferir os seminovos da Globo Renault da João Colim, que além da linha zero quilômetro, com preços e promoções incríveis, tem pra você também nesta semana. Feirão de seminovos, não dá pra você perder a oportunidade, são ofertas incríveis! Olha só a primeira! Eu tenho pra você, aqui nos seminovos da Globo Renault da João Colim, este Sandero Vibe 1.0, ele é motor 3 cilindros, o ano é 2018, ele é completo por R$ 39.900, apenas R$ 39.900! Agora, olha a segunda oferta, Gol G5 1.0 completo, este é um 2015, oferta imperdível por R$ 27.900, apenas R$ 27.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Globo Renault da João Colim, pra fechar as ofertas. Nós preparamos pra você, esta Renault Duster 2.0, ela é completa, R$ 2014 é o ano, esta é uma Tech Road, tabela FIP, R$ 45.500! Aqui nos seminovos da Globo Renault da João Colim, leva pra casa, para a sua garagem, por apenas R$ 43.900, eu disse, só R$ 43.900, então aproveita! Amanhã, segunda-feira, logo cedo, vem pra cá, vem pra Globo Renault da João Colim, porque nesta semana tem feirão de seminovos com ofertas incríveis, preparadas pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho